Olá, tudo bom? Sou o Paulinho do Casal de Passinho, estou aqui para ensinar um passinho para vocês. Se vocês gostarem, visualize, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ok? Vou ensinar a vocês, sem a música, depois com a música, beleza? Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Dá um pulinho, dá um balanço, girou, bateu palma, girou. Aí, um, dois, três. Aí, um, dois, três. Vai para trás, abre a perna, vai. Dá um pulinho, um balanço, girou, girou, e começa de novo. Agora, eu vou ensinar a vocês, ou a música, mas junto com o meu Casal de Passinho, que é minha esposa, ok? Veio feito nuvem, doce ventania, como rosas pairando no ar. No meio da noite, no meio da noite, entre a melodia, chegou, me fez levitar, feito fera, me domou com seu olhar, magia. E aí, um, dois, três. O som do seu coração, me enfeite O som do seu coração, me enfeite o sol, virou a paixão. Linda se amou, magia no ar, chegou em mim, tomou com seu olhar. Chegou. Tomou, tomou meu sentimento Nascia no ar Tomou meu sentimento Com seu olhar Feitiço no ar Tomou meu sentimento Feitiço no ar Veio feito nuvem Doce ventania Como rosas pairando no ar No meio da noite Entre a melodia Chegou, me fez levitar Feito fera Me domou com seu olhar Magia O som do seu coração Me enfeitiçou Virou paixão Lenta chamou Magia no ar Chegou e me tomou Com seu olhar Tomou meu sentimento Feitiço no ar Chegou 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 Chegou